Eu brincava de corrida com a minha colega e com os amigos dela, os meninos. Aí, quando a gente corria na rua, eu ganhava sempre deles. Ela já treinava lá na escola, me chamava pra treinar junto com ela. Eu entrei e gostei assim, porque do dia todo em casa eu não fazia nada. Às vezes eu não tinha que comer em casa assim, tinha muito problema de saúde, machucado que não curava nunca, que eu não comia direito. E com o atletismo eu consegui mudar. Com o passado dos anos eu comecei a competir em 2004, no Sul-Americano, na Bolívia, que eu ganhei os 750 metros e os 80. Aí depois daí, que eu não tirei outra coisa da minha cabeça só, ficar treinando pra cada vez melhorar mais. Eu espero me sair bem, se vier uma medalha, eu acho que vai ser muito bom.